Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar sobre a ação da UIS Soluções, Código de Negociação na Bolsa, UIS 3. E eu faço vídeos diários sobre investimentos aqui no canal, quero agradecer a todos vocês que têm assistido meus vídeos, comentado, deixado like, se inscrito aí no canal. Eu recebi aí muitos inscritos e muitas visualizações nos últimos dias, então muito obrigado. E se você é novo ou nova aqui no canal, então por favor não perca tempo, se inscreva no canal, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque como eu disse, eu faço vídeos diários como esse, então se você se inscrever no canal, você não vai perder os meus próximos vídeos. Beleza pessoal? Então agora sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo que está bem legal. E no final eu vou mostrar o histórico de dividendos da UIS e o porquê que eu acho que a UIS está aí na minha watch list, digamos assim, né? A UIS aí está numa lista minha aí de espera em que eu estou analisando a empresa. Vou mostrar porque eu acredito que a UIS seja atualmente uma empresa de crescidendo, né? Então uma empresa aí que seja tanto para dividendos quanto para crescimento e eu vou mostrar isso no vídeo. A UIS passou aí por momentos muito desafiadores e continua passando por momentos desafiadores porque em 2021 houve a quebra do contrato da UIS com a Caixa Seguridade. E esse negócio com a Caixa Seguridade representava 78% da receita bruta da UIS. Então é como se a UIS basicamente ela recebesse todos os seus valores, toda a sua receita bruta aí proveniente desse contrato com a Caixa Seguridade. E quando esse contrato então com a Caixa Seguridade foi rompido, eu era uma daquelas pessoas, né? Várias pessoas pensavam isso e eu pensava também que a UIS não teria mais muito tempo, que ela não conseguiria passar por esse momento porque era um negócio aí, a UIS era extremamente dependente desse negócio, né? Mas o que que acontece, né? Por mais que essas projeções mais pessimistas aí tenham sido, tenham dominado as análises sobre a UIS e como eu disse, eu também acreditava nisso, também estava dentro dessa projeção mais pessimista para a UIS. O que que acontece? A UIS ela foi lá e conseguiu se reinventar, ela está conseguindo se reinventar. A gente vê aí que ela já fechou vários contratos com BMG Corretora, com Inter Seguros, com Banrisul. Ela também criou uma nova empresa, né? Que é a BRB Seguros, né? Então a UIS ela se mostrou aí uma empresa muito resiliente porque passou por um grande problema, né? Uma crise realmente, né? A partir do momento que ela teve esse contrato com a Caixa Seguridade rompido, mas ela conseguiu fechar vários outros negócios. E no ano de 2021 a gente vê que a UIS registrou de receita bruta mais de 900 milhões de reais um resultado em linha com o que havia sido realizado em 2020, mesmo após o encerramento da operação Rede Caixa, né? Então a companhia mesmo com isso ela conseguiu aí demonstrar bons resultados no ano de 2021. E agora no primeiro trimestre de 2022 a companhia registrou uma receita bruta de 234 milhões de reais. Então na comparação anual a receita bruta caiu 6,6% e obviamente esse momento, como eu falei, isso ainda não passou. Esse é um momento que continua sendo desafiador. Nos próximos trimestres a gente provavelmente vai ver muito disso com a UIS, queda de receita bruta, porque o negócio com a Caixa Seguridade era muito representativo para a UIS. Mas a gente vê que a empresa tem feito vários movimentos interessantes para suprir essa necessidade dela após o rompimento do contrato com a Caixa. EBITDA caiu 14,3%, então 93 milhões de reais o EBITDA da companhia. Aqui no EBITDA vale destacar o seguinte, por conta dessa necessidade de fazer novos negócios a UIS tem feito vários investimentos, investimentos na área comercial, por exemplo. Então isso impacta o EBITDA, esses investimentos que a UIS tem feito, que são pesados, eu vou mostrar um pouco mais adiante os investimentos da UIS. Então isso acaba impactando o EBITDA, por isso que a gente vê essa queda. Querendo ou não a UIS estava dentro de uma zona de conforto, digamos assim, quando ela tinha o contrato com a Caixa Seguridade e a partir do momento que a UIS viu esse contrato ser rompido, ela precisou começar a fazer vários investimentos para fazer gerar novos negócios. Então por isso que o EBITDA caiu assim, tem uma justificativa para isso, a companhia tem feito investimentos. Consequentemente o lucro líquido também caiu, uma queda no ano de 18,7%, então o lucro líquido chegou a quase 52 milhões de reais. E nós vemos aí como é representativo esse novo negócio, que é a BRB Seguros, um novo negócio que a companhia tem feito, que atingiu a 41 milhões de reais em receita bruta consolidada no primeiro trimestre de 2022. Os resultados com a Inter Seguros também bem positivos, quase 1 milhão de clientes já, então também um resultado mostrando que esses investimentos que a UIS tem feito estão se mostrando aí bem interessantes. E com a BMG Corretora houve um crescimento na receita bruta dessa unidade de negócio da UIS, com a BMG, um crescimento de 76% em um ano. Então a companhia tem feito esses investimentos aí, e esses investimentos estão se mostrando nos últimos tempos aí, bons investimentos que provavelmente vão suprir o contrato que a UIS tinha com a Caixa Seguridade. E vendo aqui então alguns indicadores financeiros, como a gente vê aí, teve essa queda de 14,3% no ano no EBITDA, isso se deve muito aos investimentos, como eu comentei, mas na comparação com o quarto trimestre de 2021, a gente vê que o EBITDA subiu 43,6%. Então no curto prazo aí o EBITDA deu um salto interessante. Na comparação anual o lucro líquido caiu 18,7%, mas na comparação com o quarto trimestre de 2021, então no curto prazo aí o lucro líquido subiu 25,7%. E a receita líquida, ela caiu 4,5% na comparação anual, mas na comparação com o quarto trimestre de 2021 subiu 20,5%. Então quer dizer que a situação da UIS, ela permanece desafiadora, mas ela já foi mais desafiadora, digamos assim, porque a gente vê que no curto prazo os indicadores financeiros da UIS têm melhorado. Então a tendência aí aparentemente é de melhora para os próximos trimestres, mas claro a gente tem que ter paciência, porque esse contrato com a Caixa Seguridade era muito grande, era muito representativo, então não vai ser da noite para o dia que a UIS vai conseguir resolver isso. Esse é um desafio que permanece para os próximos trimestres, para os próximos anos. E então bem interessante esses indicadores no geral aí, quando a gente vê a comparação anual e a comparação com o último trimestre. E para ter uma ideia aqui, esse gráfico aqui, eu achei bem interessante esse gráfico que a UIS mostrou nos seus resultados, que aí a gente tem uma ideia exata, a gente vê aí uma ideia muito interessante do cenário da UIS, que até o primeiro trimestre de 2021 tinha a sua receita e a maior parte das suas receitas vinculadas à Caixa. Então a gente vê agora no primeiro trimestre de 2022 que as receitas estão mais diversificadas. Então a UIS era muito dependente de um contrato só. E isso a gente sabe que não é positivo, por mais que fosse rentável na época, a partir do momento que houve aquele rompimento de contrato, a UIS ficou aí com um cenário bem complicado. E a gente vê que a UIS tem conseguido reverter essa situação, porque no primeiro trimestre de 2022 a gente já vê aí por esse gráfico que as receitas da UIS estão muito melhor diversificadas, né? Diversificadas entre BMG, BRB Seguros, né? UIS Concept, UIS Parceiros, UIS Corporate e outras como Interseguros, por exemplo. Então eu acho isso bem interessante por parte da UIS. É um movimento muito legal que eles têm feito nesses últimos trimestres, né? E como eu falei aqui que o EBITDA foi muito afetado pelos investimentos que a companhia se viu obrigada a fazer, aqui vendo o fluxo de Caixa da companhia no primeiro trimestre de 2022, a gente vê que o saldo de Caixa foi de R$ 452 milhões, mas na parte de investimentos aí a UIS precisou desembolsar praticamente 300 milhões de reais, né? Se a gente for arredondar aí, dá 300 milhões de reais. Então quer dizer, a UIS tem feito vários investimentos e como a gente viu, esses investimentos têm sido rentáveis para a UIS, né? Já estão se provando investimentos certeiros. Então, por isso que eu acredito que a UIS está com uma boa gestão no momento, num momento realmente muito desafiador, mas conseguindo reverter essa situação e acredito que no longo prazo a UIS consiga, sim, suprir, né, aquele contrato que ela tinha com a Caixa, por mais que isso ainda vá demorar algum tempo, porque, claro, essa não é uma situação, como eu já falei, não é uma situação que se resolve da noite para o dia. E a UIS tradicionalmente é uma empresa de dividendos, a UIS sempre habitou as carteiras de dividendos, ela parou de habitar essas carteiras de dividendos. Quando começaram os rumores, né, sobre o rompimento do contrato com a Caixa, muitas pessoas ficaram com receio, como eu disse, eu também me enquadrava nesse grupo de pessoas, acreditava que a UIS não conseguiria passar por isso, porque o contrato com a Caixa era muito representativo, né? Mais de 70% da receita bruta era proveniente da Caixa. Então, mas mesmo assim, a companhia, né, então ela sempre habitou as carteiras de dividendos, como a gente pode ver aqui, o menor dividend yield aí da companhia foi em 2017, de 6,04%, que, na minha opinião, é um dividend yield bom. Então, a gente vê que a UIS, ela sempre teve esse histórico, essa tradição de pagar dividendos, de remunerar os acionistas, e mesmo vivendo nesse momento desafiador aí, nos últimos 12 meses, a gente vê que o dividend yield no último ano ficou em 6,71%. Então, a companhia vai demonstrando aí uma... vai se demonstrando resiliente, né, na minha opinião, porque mesmo diante de um cenário muito difícil, muito complicado, nadando contra a maré, a companhia conseguiu fazer novos negócios, conseguiu ter já bons resultados, mesmo no curto prazo, com esses novos negócios, e mesmo assim, ela pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 6,71%. Então, eu acho isso bem interessante por parte da UIS, porque isso prova, na prática, que a UIS é uma empresa resiliente, né. E nós vemos aí, então, que a UIS sempre pagou bons dividendos, então, a tendência é essa. Claro que a gente tem que observar, como eu falei, eu ainda não invisto em UIS, a UIS está na minha watch list, digamos assim. Então, eu tenho acompanhado a empresa, porque eu acho muito interessante, acho um caso, um case, né, muito interessante, e é por essa razão que eu tenho estudado a ação da UIS e mantenho ela aí observando, né. E vendo alguns indicadores da UIS, a gente vê, acho que no geral, os indicadores da UIS são bons, o dividend yield, a gente já falou, né, o PL dela é de 8, PVP de 4, como a gente sabe, as ações de seguros, elas costumam ser negociadas bem acima do valor patrimonial, porque elas não precisam de tanta estrutura para executar os seus negócios, vender seus serviços. liquidez corrente da UIS está abaixo de 1, então, esse é um ponto a ser observado. A liquidez corrente tem muito a ver com geração de caixa e capacidade da empresa de pagar seus compromissos de curto prazo. Então, isso é algo que a gente tem que observar, mas, claro, como eu falei, a empresa tem feito muitos investimentos, né, investimentos fortes. A gente vê ali no primeiro trimestre de 2022, quase 300 milhões de reais de investimentos. Mas, é um ponto de alerta, né, um ponto de atenção para a gente observar. a margem bruta é excelente, né, quase 60%, margem líquida muito boa também de 20%, ROE excelente de 46% e uma empresa que cresce suas receitas e seus lucros ano após ano. Então, no geral, acredito que os fundamentos da UIS sejam muito bons, mas, com um ponto de atenção ali na liquidez corrente, a gente tem que observar nos próximos trimestres como vai ser, né, essa geração de caixa da UIS. Quero saber o que vocês acham dessa ação, né, e é por essa razão aí que eu comentei que acredito que a UIS seja uma empresa de crescidentos, né, porque é uma empresa que está num processo de expansão, ela está tendo que fazer isso e, ao mesmo tempo, uma empresa que paga dividendos aí regularmente, né, nos últimos anos. Comentem aí sobre, deixem comentários, né, sobre a UIS e sobre outras ações que vocês quiserem, aprendo muito com vocês nos comentários e sempre respondo todos os comentários deixados aqui no canal. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.